Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e esse galera no último vídeo a gente jogou muito bem estamos aqui em segunda colocada aqui ó com 13 pontos bora pegar aqui a equipe do Vitória que está aqui em quarto colocado ali ó tá brigando ali com a gente aqui também pela liderança do da série a vamos que vamos contra o Vitória bora pegar aqui os jogos que a gente vai jogar bora pegar o Vitória vamos pegar aqui a equipe do Arsenal do Sarandi aí é parece que é o último jogo da Libertadores da fase de grupo é o último jogo e depois vamos pegar aqui a equipe do Palmeiras e vamos pegar o São Paulo nossa galera só decisões aqui pra gente na Libertadores também a gente vai numa decisão porque a gente precisa da vitória se não o time do Godoy Cruz parece que tá brigando também para passar deixa eu dar uma olhadinha aqui ó para ver aqui na Libertadores aqui o Godoy Cruz não esse alianza e petroleiro aqui também tá brigando aqui para passar e o Godoy Cruz também tem chance aí bora tentar ganhar o jogo para o Arsenal do Sarandi e bora tentar passar em primeiro galera bora tentar passar em primeiro ele me atravessou uma boa fase aí contra os esse time eu vou jogar aqui com chover com esse time eu acho eu dou uma olhadinha aqui ó quem vai entrar aqui aí eu tava com o time reserva lá então ó eu vou te jogar com esse time titular a gente também aqui brincando pela liderança do campeonato é isso aí bom que vamos aí contra a equipe do Vitória gente vai jogar o jogo fora de casa vou deixar pelas laterais E esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Vitória a gente jogando fora de casa ainda um parradão ali ó 35 mil no estádio 00 por enquanto tem amarelado ali esse Léo Léo Xavier deixa eu ver a gente nossa estou jogando muito melhor que a gente ali tô jogando pelo meio deixa eu fazer aqui ó vou botar alguém aqui no ataque no meu campo também não é galera não tem um monte o que fazer aqui não hein mas a gente não tem muito o que fazer então a gente vai ter que tirar alguém no meu campo então se der se der ruim ali vou deixar o time assim vou deixar o combate do aqui com o seu regula tem finalização e passe não tem desarme finalização e passe esse aqui ó já com o Gustavo Scarpa vou deixar com o capitão deixar ali com o Maicon mesmo bom que vão aparecer segundo tempo zero a zero ali contra outra equipe do Vitória a gente precisa ganhar o jogo aí porque a gente tá brigando ali pela liderança do campeonato a gente não melhorou muito bora botar aqui esse Charleston vou botar aqui no meu campo bota aqui esse Sonoso aí vou botar aqui mais marcação no meu campo então o Clash tá um pouco cansado bota mais o meu campo aqui no meu último aqui ó bota esse bicho pra cá bota aqui Ramon Mendes aqui no meio e deixa eu ver na saga vou tá aqui Rodrigo Becão deixa eu ver tá mais alguma coisa aqui não não tem muito eu tava pensando em adiantar que eu tinha aqui ó aí não vou deixar assim mesmo é como que vão aparecer restante do jogo aí contra o time do Vitória 0 a 0 ele pode ser um golo pra gente no finalzinho então será nossa expulsa que nosso nosso agromina e a gente não tem mais substituição para botar aqui esse deixa eu ver Douglas eu vou botar Douglas aqui aliás vou deixar Douglas aqui ó não vou deixar ali mesmo que tem marcação é fã que vão ir pro restante do jogo vou deixar aqui pelo meio será pelo meio daria certo não não daria então vou deixar mais pelas laterais 0 a 0 ali contra a equipe do Vitória é 0 a 0 contra o Vitória o Mendes em combo foi expulso nosso atacante a gente tem um desfalque aqui para jogar ele contra o Arsenal de Sarandi a gente precisa ganhar o jogo a gente não pode perder de jeito nenhum esse jogo aí eu vou deixar no 4-4-2 mesmo deixa eu ver capitão tá certo ali vou deixar com o batedor de falta esse Eric Eric tem o cabeceio finalização da sua universidade deixa eu ver se deixar aqui com o Sornoso aqui ó e é só essa mudança ali só entra Sornoso ali no time esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Arsenal de Sarandi a gente vai jogar aí o jogo dentro de casa com a nossa torcida e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Arsenal de Sarandi pode ser um golzinho ali nesse primeiro tempo deu uma travada ali não sei porque esse jogo fica travando às vezes assim pode ser algum lance nossa gol contra ali de Douglas Douglas ali nosso gol de nossa torcida ali para a equipe do Arsenal de Sarandi ó a gente tá jogando bem claro mas não estamos conseguindo fazer o gol agora bora botar aqui esse Eduardo bora botar mais um atacante eu acho que vou colocar mais um atacante vou tirar aqui ó esse Sornoso eu vou botar aqui Marco Júnior já Eric aqui pelo meio é bom que vão me parecer bastante do jogo contra a equipe do Arsenal ali de Sarandi de 2 a 0 ali para eles a gente tá precisando ganhar o jogo aqui a gente consegue um empate bora virar o jogo aqui bora virar o jogo bora virar o jogo galera bora virar esse jogo bora virar o jogo a gente tá precisando e muito dessa vitória deixa eu ver a gente tem aqui te falando de temos aqui eu vou deixar o time assim galera não é não tem muito o que fazer ali 2 a 2 a gente consegue empatar o jogo ali com a substituição que a gente fez bora da unhada a gente consegue passar mas vamos pegar o corinthia vai ser um jogo difícil a gente passa nossa em segundo colocado ali com 8 pontos é pra gente ter ganhado aí pro Arsenal a gente jogando em casa galera tudo pra gente ganhar mas não deu mas pelo menos a gente conseguiu a classificação passamos em segundo vai ser mais difícil lá contra o corinthia mas vamos que vão aí agora contra a equipe do Palmeiras agora aqui pela série A do campeonato brasileiro chove a gente está ali em terceiro colocado que a gente patou com vitória a gente vai jogar dentro de casa galera então eu acho que eu vou mudar a formação será que a formação não deu certo a substituição com o fim hein galera será que poderia jogar assim contra o Palmeiras eu acho que eu vou a 5 ali contra eles bora testa aí deixa eu ver ó a gente tem um falta um desfoque ali ó bora levar esse Edvaldo aqui e vou botar aqui Marco Júnior bota aqui pro lado aqui e é isso aí só essa mudança vão que vão ir pra cima do do Palmeiras a gente precisa ganhar o jogo pra tentar ir pra liderança do campeonato e é isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali ó contra equipe do Palmeiras ali a gente tá precisando da vitória aqui pra tentar ir arrancar uma vantagem ali a gol da gente ali 2 a 0 nossa faz ali não sei nem que feio o primeiro gol foi aqui com o Maicon o segundo foi ali gostava de ficar a gente tá conseguindo uma boa vitória eu botei o time pra cima do Palmeiras aí eles vieram defensivo galera botaram dois volantes três zagueiros ali no time deixa eu ver a gente tá indo bem não vou mandar ninguém vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente estamos conseguindo uma boa vitória aqui jogando aí fora de casa contra o time deles é já acabou o jogo ali ó mas bora aqui fazer uma mudança aqui ó botar aqui nas laterais e vou botar aqui na zaga aqui esse Edvaldo Bonfim é fomos que vamos é precisar tanto o jogo a gente consegue a vitória de jogo nossa a gente levou um gol ali no finalzinho do jogo ali pensei que ia empatar o jogo ali mas a gente consegue uma boa vitória jogando dentro de casa a gente está aqui cadê agora pela nossa jogo de volta agora aí pela Libertadores a jogar jogo de ida aí pelas oitavas de finais da Libertadores bora na olhada aqui a gente está aqui na liderança ali com 17 pontos galera aí você não colocado na seu corrente a gente vai pegar agora então vamos que vamos aí contra ele cara fomos que vamos a gente a gente a formação a gente foi bem contra o Palmeiras mas não 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 vou continuar ofensivo o corrente a outra ali na briga né pela vice-liderança então agora que o time mais defensivo aqui dentro de casa essa vai ser a formação que a gente vai jogar contra a equipe do corrente é sério com ele tá todo mundo certo ali não tem ninguém muito cansado aliás não tem ninguém cansado só um pouco aqui Lucas aqui é assim vão que vão encontrar a equipe do corrente a gente vai jogar aí o jogo dentro de casa com nossa torcida e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali ó contra a equipe do corrente ali 0 a 0 por enquanto tem nesse primeiro tempo da amarela ali para nosso zagueirão ali ó zagueirão não nosso volante aqui Douglas chove estou jogando defensivo estão com a pós-bola e a gente só tem um chute só a mais eu vou deixar o time assim o time não tá muito cansado é esse aí deixa o combatedor aqui esse origuelo aqui pronto vão que vão aí para esse segundo tempo nossa uma cena ali pro Corinthians Romero Romero abro o placar ali nossa aperta nossa aperta não queria pegar um negócio ali botar aqui esse Eduardo vou botar aqui no ataque esse Marco Júnior muda aqui de lado com Eric adianta aqui os dois e no meu campo vou botar aqui sornoso eu vou botar aqui sornoso aqui no meu campo esse aí bom que vão para o restante jogo a gente chutou chutou mas não conseguimos fazer gol entrou ali fez um gozo ali para gente ali sornoso a gente consegue empatar o jogo em finalzinho mas foi muito mal a gente levou o dente de casa aí e o Corinthians vai com a vantagem para o jogo de volta no próximo vídeo vamos pegar a equipe do São Paulo aqui pela série A a gente está na liderança ali com 17 pontos então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui e aí e aí